E Sérgio Moro conseguiu mais uma vez provar que é oco por dentro. Deu a ignorância magistral. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada pra você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. Que o Sérgio Moro é burro, eu já falei em alguns vídeos aqui neste canal. Além disso, sua visão de mundo é completamente distorcida da realidade. Moro é um exemplo da ignorância que impera em boa parte dos mais abastados do país. Enquanto eu gravo este vídeo, a última juventude do ex-juiz foi dizer que a Somália não cresce economicamente por causa das instituições, diferentemente da Inglaterra. Sérgio Moro acha que dá superpoderes a juízes, promotores e policiais, porque sempre que ele fala em instituições, ele se refere à estima de justiça e polícias. É o que garante uma sociedade justa. O Marreco é aquela sua tia do WhatsApp que não sabe nada do que acontece na rua, mas fica dando sermão em audos infinitos de como as coisas devem ser no Brasil e que os problemas de um país serão resolvidos quando a corrupção acabar. Moro usa esse discurso que, aliás, foi vitorioso em 2018. Se fosse possível acabar com a corrupção de fato, vejam, corrupção e transgressão de lei, seja maior ou menor grau, diversos problemas seguiriam entre nós. As diferenças de classe e todas as suas nuances não são resolvidos com o fim da corrupção, mas com ações que combatam as desigualdades e os privilégios de alguns. Moro é tão ignorante que comparou a Somália com a Náterra. Países completamente diferentes e com histórias extremamente distintas. Um foi explorador, o outro explorado. Enquanto a Inglaterra já foi a maior potência econômica do planeta, explorando e subjugando países à torta e à direita, o Brasil, inclusive, quando a família real veio para cá para fugir de Napoleão, estava sob o jogo dos ingleses. Por exemplo, a Somália foi alvo por anos de tentativa de dominação estrangeira, inclusive inglesa. Mas, ao contrário da Inglaterra, a Somália não colonizou outros países para tomar suas riquezas. A Somália fica localizada no extremo leste africano e passou por uma guerra civil na década de 1990 que devastou o país. E foi sua localização que atraiu o imperialismo inglês no século XIX. Em 1884, os britânicos estabeleceram o protetorado da Somalilândia britânica no norte da Somália, após a assinatura de sucessivos tratados com os sultões somales, que eram os governantes daquele país africano na época. Depois disso, um grupo opositor conseguiu expulsar os ingleses de lá, ao menos formalmente. A Somália, como a maioria dos países africanos, sofre com a falta de recursos e reflexos da exploração que sofreu dos europeus por séculos. Pode até haver problemas nas instituições da Somália, mas não é por isso que ela não cresce economicamente, como afirmou o Moro. E mesmo que a Inglaterra e a Somália fossem países equivalentes, não são as instituições que fazem a economia desses lugares crescerem. Pessoais, interesses políticos partidários, a gente não vai dar certo. Por que a Inglaterra cresce e a Somália não? São as instituições. Por que a Inglaterra cresce e a Somália não? São as instituições. Essa fala do Moro só mostra o quanto ele é fraco intelectualmente. Ele é vazio de ideias e se agarra na imagem de super-homem que a mídia criou dele durante a Lava Jato. Ele é tão incapaz que sequer consegue entender que seu discurso está ultrapassado eleitoralmente em pelo menos quatro anos. Se entre os eleitores indecidos houver pessoas com honestidade intelectual e algum miolo entre as orelhas, já descartou o Morreco há muito tempo. Ele não diz nada que sirva de algo para o país. Na economia já diz querer aprofundar o governo Bolsonaro ou fazer o que não foi feito. Então, qual a diferença? As besteiras moralistas? E o que é esse discurso de combate à corrupção para solucionar todos os problemas do país, se não moralismo? Mas pelo menos essa pré-campanha do Moro serve para alguma coisa. Serviu para mostrar que o fato de alguém ter sido aprovado em um concurso público não significa que este alguém é inteligente. E o povo parece que já percebeu que o Marreco é uma barca furada, pois ele tem tido voo de galinha nas pesquisas, mesmo com a super-exposição midiática que vem recebendo. Quem também parece ter percebido a roubada em que se meteu, são os deputados de Podemos, partido ao qual o Moro se filiou. Claro, com um candidato fraco desses, os parlamentares estão se borrando de medo de não serem reeleitos. Bom para o país. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo para chegarmos a mais pessoas. Sempre lembrando, nos comentários, só não vai xingar. Me fala do vídeo do povo. Um grande abraço.